E aí e você vai se comunicar com a gente hoje e você vai se comunicar com a gente e você que tirou sua própria vida aqui dentro depois de vender a alma dos seus filhos para o diabo e E aí E aí e é Alex mais uma vez aqui né cara e essa mansão aqui que tá amaldiçoada né E aí E aí e a gravação passada aí era foi fortemente atingido aqui pessoal essa mansão aqui cara eu vi um vulto aqui ó foi lá por trás tem muita lama Alex tá chovendo ali pessoal maior da chuva e agora estamos aqui gravando bem tarde da noite já E aí 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 bem-vindo pessoal a mais um vídeo estamos aqui nessa mansão amaldiçoada de novo tá viemos aqui para fazer agora um Spirit Box pessoal um vídeo de Spirit Box para tentar descobrir alguns algumas coisas que estão em oculto aqui nelas tá para quem não viu o primeiro vídeo é muito importante você assistir o primeiro vídeo vai estar na tela final desse vídeo aqui tá e pessoal seguinte eu vou contar aqui a mulher eu vou resumir um pouco a história porque ela é muito longa o pessoal aqui ó antes de existir isso aqui havia um um casal com dois filhos o sonho deles era ser rico era cara construir coisas ter patrimônios tá e não mato desesperador e depois o chefe da família eles tinham dois filhos pequeno acabou vendendo a alma dos filhos para o diabo ofereceu o filho para o próprio diabo e beleza rapidamente ele conseguiu o que ele queria que era a riqueza fama veio aqui construiu essa casa ou comprou não sei o certo dessa parte pessoal só que assim ó depois disso ele veio aqui isso aqui é imenso é muito grande construiu o sonho dele depois de muito tempo o diabo voltou para cobrar a sua dívida numa noite numa madrugada o filho dele começou dar berros a noite e ele se levantou quando chegou para ver o filho já estava morto na segunda noite o segundo filho o seu primogênito a mesma coisa ele chegou berros foi ver o filho já estava morto pelo próprio diabo aí caiu na a mente dele na ficha caiu a ficha do pacto que ele tinha feito quando os filhos eram criancinha ainda quando ele ainda era pobre aquilo ali caiu um arrependimento muito grande sobre ele que ele e a mulher tiraram a própria vida dentro dessa mansão que vocês vão acabar de ver aqui no vídeo e depois disso pessoal essa casa se ficou extremamente assombrada até o dia de hoje pessoal há relatos aqui do mundo sobrenatural reina nessa casa muitos barulhos poltergester é coisas vultos é aparições os vizinhos que são poucos mas eles me relataram o que acontece aqui então bora comigo para mais uma investigação paranormal o cara botei minha câmera noturna ali pessoal mas eu não vou ligá-la agora não vou ligá-la só no split box boa com licença cara pessoal foi fortemente atingido aqui no primeiro vídeo cá salve permissão de entrar na casa tem alguém na casa tem alguém aí o cara que sensação estranha alex o cara só que estourou na nossa frente ó esse vidro aqui tem um estourou cara o cara já era muito rico né alex cara essa casa é muito grande cara é sensacional essa noção ilumina para lá para eles verem alex ó esse lugar é enorme né é enorme cara uma região de mato enorme não vai dar para ver aqui na minha olha só olha só olha só tem um canil ali de cachorro tem um canil sim canil ali canil ali sinal de gps perdido essa manhã ela gosta de gosta né gosta de participado caramba cara sensacional essa noção o lugar é cara o barulho ali cara leve um barulho leve mas aconteceu alguma coisa aqui cara tem que ver porque pode ser que tem alguém aí pisar em alguma coisa sim pode ser que pisar em alguma coisa tá errado só deram uma máquina de lavar a louça ó ouvi tudo só os e aí e aí o sol e a mesma janela janela não mesma mesma porta cara que é caramba que perigo cara que perigo te falar se é bem na hora que a gente tá passando aqui meu deus cara sim o lex vamos subir lá e vamos fazer os pretty box aqui embaixo vamos dar uma varredura lá em cima e aí e o licença e o cara eu vi essa pedra voar aqui de cima né é Tô aqui, tô aqui Quase encostei a cabeça no morcego Cara do céu, que perigo Olha, banheira top Eu vi alguma coisa aqui, ó E na hora que estourou Aí eu olhei pro lado Uma coisa aqui também Meu, eu susto, né? Caramba Morcego, cara Vou passar o K2 Tá, passa o K2 Vou passar Não, passei o K2 ainda, né? Não Meu Deus Não fiz nem pergunta, Alex Sem pergunta ainda Olha só Deixa eu ver aqui É melhor Você vai se comunicar com a gente hoje? Você vai se comunicar com a gente? Você que tirou sua própria vida aqui dentro Depois de vender a alma dos seus filhos para o diabo? Vai? Vai? Olha só Pronto pro Spirit Box Pronto pra entrar em comunicação com a gente, cara Então vai, né, Alex? Vai, vai Com certeza vai Você tá me posicionando? Não? 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 Você tava me posicionando pra ir pra lá? Não, cara Tá de onde isso, cara? Meu Deus, Alex Ai, que perigoso Vamos fazer esse Spirit Box Vamos lá embaixo, Alex Vamos lá embaixo, cara Caramba, cara Você mostrou a casa inteira Aqui é o quarto dos filhos Onde o diabo matou eles Aqui era o quarto dos filhos Esse aqui Esse aqui, provavelmente Acho que era dos dois filhos Aqui, lá, a suíte master Do casal Aqui a gente não mostrou aqui, ó Ah, não mostrou a garagem, né? Olha só, pessoal Pra quem não viu o primeiro vídeo ainda Estamos fazendo um tour aqui, ó Que garagem top, cara Cara, que sombria essa casa Que casa, né, Alex? Sensacional Ó, pessoal A lareira aqui, ó Aí, vamos fazer o Spirit Box Vamos botar aqui na lareira, ó A câmera aqui, ó Pessoal, logo, não tá iniciando o Spirit Box, tá? Iniciando o Spirit Box Opa E homem, né? Homem Homem, cara Com quem eu falo? Com quem falamos, na verdade? A minha luz tá ligada Não, tá apagado Com quem que a gente fala? Oi Rogério Rogério É Rogério, né? É Rogério o seu nome? É sim Sou eu É sim, sou eu Tá, me diz uma coisa Foi você É o próprio Que vendeu a alma dos seus filhos? É com você que a gente tá falando? É com isso É comigo mesmo Você assombra esse local Depois disso? Sim Aham Sim, eu Aham Depois disso Você tirou a própria vida? Sim Sentirei Sentirei Você se arrependeu? Não Aham Por que você fez isso? Não Valeu a pena? Sim Ah, até aí Diz uma coisa aqui pra nós Quanto tempo que durou O seu dinheiro A sua A sua riqueza Depois do pacto que você fez com o diabo? Sim Quanto tempo? Tempo Quanto tempo? Quantos? Tempo Quanto tempo? Tempo Quanto tempo? Tempo 13 anos 13 anos 13 anos 13 anos 13 anos Aham Tá, e você Falou que está arrependido E a sua mulher? Tirou a vida também Junto com você? Às vezes não sabia também Às vezes ele pode ter omitido Ter falado que Tem que ir para trabalho, né? Alguma coisa também E os seus filhos agora? Aonde que eles se encontram? O diabo recolheu eles? Será que eu consigo Voltar com eles? Em nome dos mortos? Você acha que conseguimos ou é isso? Cara É meio difícil hoje Difícil, né? Hoje é meio difícil, tá? Tá? Se não já tinha até aparecido Provavelmente Ele consegue Uma libertação Por tamanho Cara, o que pode acontecer Ele tentar Se ele se redimir, né? Não custa tentar ajudar Entendeu? Vamos tentar ajudar ele Vai que se ele conseguir Tentar fazer uma libertação É, porque ele se arrependeu Na real, né? Mas Se ele pedir um perdão Para Deus Você está preso Aqui na sua casa Na sua mansão ainda Você tem o interesse De ser liberto Ou não? Tem Muito Estou arrependido É, porque se arrependeu Cara, na real Até mesmo por isso Ele tirou a própria vida Com a sua esposa Ele se arrependeu Do que ele viu ali Caiu na real Entendeu? Do que ele fez Entendeu? Entendi Então, tudo bem Nós vamos encerrar Essa Spirit Box Já que você quer a libertação Vamos fazer uma oração E depois a gente volta Para o Spirit Box Para ver se ele vai estar aqui ainda Ah, vamos encerrar Vamos encerrar Uma oração Vamos fazer a oração Vamos encerrar o Spirit Box Aqui, tá? Só para o Vamos na verdade Desligar a câmera, tá? Mas o Spirit Box Ele vai continuar Depois Vamos ligar de volta O equipamento Para fazer a libertação Dele Para o nosso jeito De trabalhar Tá bom, pessoal? Isso aí Então, galera Vamos encerrar o Spirit Box Então, é Vamos encerrar a bola Então, vamos lá E vamos tentar Ajudar esse E vamos encerrar o Spirit Box Então, é isso aí, pessoal É, acabamos aí Ligamos os nossos equipamentos De volta aqui O Spirit Box, tá? Reiniciamos também O Spirit Box Fizemos a oração Deu tudo certo O Rogério Está liberto Conseguiu aí Encontrar a luz O anjo Gabriel Desceu Fizemos aí Todo o trâmite Foi uma libertação Bem sucedida E acredito Que não vai precisar Mais a gente Voltar aqui Nessa casa Eu até vou voltar aí Mais para frente Para conferir Se o Espírito Foi liberto Tá, pessoal? Então, se você ficou Até o final do vídeo E não se esquece De se inscrever No canal do Alex Ela está sempre Na descrição Tá bom, pessoal? Então, um forte abraço E a gente se encontra aí No nosso próximo vídeo Valeu! Tchau